Samuel Kid, em Retro Game World, apresenta Esse é o Troca Placa Olá, grupo Samuel Kid, em Retro Game World Estou aqui com muita nostalgia pra mostrar pra vocês A fachada da saudosa Locadora Bariri Quem se lembra da Locadora Bariri? Aqui eu tinha os fliperamas arcade que ficavam ali A entrada da Locadora era aqui Poxa, que saudade, ainda tem os decalcos do Clube do Ovaria Que vocês podem ver que ainda está aqui Vocês podem ver que há muitos anos a Locadora Bariri fechou Acho que talvez foi em 2002, 2001 Então é isso, até tirei um pouco a minha máscara aqui Quem está nesse período de quarentena Mas eu estou mostrando pra você como é que era A fachada da saudosa Locadora Bariri Aqui na mesma rua do Clube do Ovaria Aqui no Rio de Janeiro Então aqui marcou uma página da minha infância Marcou uma página da minha história Locadora Bariri Então é isso aí Samuel Kid, em Retro Game World Hoje é história e é lendo Música 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 Música